Não temos treinador, não temos executivo de futebol, nem gerente de futebol, mas parece que o Santos não está parado em busca de contratações para esse segundo semestre. E a bola da vez é o atacante do São Paulo, Toró. Exatamente, Toró negocia com o Santos Futebol Clube. Fica até o final do vídeo para a gente falar todas as informações sobre essa negociação. Mas antes, quero te dar uma outra dica para você ficar por dentro dessa e também de outras negociações do Santos, principalmente agora, não tem técnico, não tem executivo, não tem gerente de futebol, vai abrir a janela de transferência. Então baixa o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição, completamente gratuito. Tem o tempo real dos jogos, tem as estatísticas, informações, enfim. Aplicativo completo que você precisa, precisa ter do seu celular, tá bom? Vou deixar também aqui o QR Code caso você queira baixar por ele. Bom, vamos então direto da fonte, o primeiro site que noticiou esse interesse do Santos, essa negociação que já está acontecendo entre Santos e Toró, juntamente com o São Paulo, que foi o Diário do Peixe, que postou o seguinte, Santos negocia a contratação do atacante Jonas Toró do São Paulo. Esse é o título da matéria, vamos ler a matéria agora. O Santos abriu conversas com o atacante Jonas Toró do São Paulo. O jogador de 23 anos tem contrato com o time paulista até o final de 2022, e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Diário do Peixe apurou que as conversas estão em estágio inicial, e, a princípio, o objetivo é um acordo com a diretoria do Tricolor para uma liberação antecipada, ou seja, para já contar com o Toró agora e não no próximo ano. Mas caso não seja possível, um pré-contrato seria levado em consideração. Com as recentes mudanças do Departamento de Futebol do Santos, incluindo a saída de Edu Dracena e Guilherme Lipe, a negociação precisou ser paralisada. O Peixe, porém, não pretende encerrar conversas com jogadores com negociação em andamento. Toró tem passagem pelo esporte atlético-eriense, e em 2022 disputou seis jogos, marcou um gol e deu uma assistência. O jogador atuou em quatro oportunidades pela Copa Sul-Americana, competição em que Rogério Senna utiliza time alternativo. Alguns clubes da Europa chegaram a sondar a situação do atleta, mas nenhuma proposta foi concretizada. Até mesmo teve um clube da Bulgária, enfim, da França, que estava interessada no Toró, que acabou não vingando essa proposta, esse interesse. Bom, vamos por partes. Toró, para quem não sabe, ele é do São Paulo, ele atua pelos lados do campo, é o Ponta. E aí eu te pergunto, o Toró hoje, no elenco do Santos, ele é melhor que o Lucas Braga? Eu acho que não. Ele é melhor que o Ângelo? Eu acho que não. Ele é melhor que o Johan Júlio? Não sei. Sinceramente, não sei. Porque a gente ainda não viu o melhor de Johan Júlio. Aliás, eu torço para que a gente não tenha visto o melhor de Johan Júlio, que esteja guardado aí alguma coisa. Mas ele é melhor que o Johan Júlio hoje? Não sei se é. Ele é melhor que o Lucas Barbosa? Eu prefiro o Lucas Barbosa. Então, qual que é a necessidade de você trazer um jogador que não é com o status de titular? Não é o famoso reforço que a gente fala. O que, com todo respeito ao Toró? Pode ser que ele veia, seja contratado, cale a minha boca, sempre torço para isso. Mas qual que é a necessidade de você concentrar energia dessa negociação em dinheiro? Tá, ele pode chegar aí sem custos para o Santos, sem custos para o Santos pagar para ter o Toró. Mas ele vai receber salário, vai jogar de graça. Não pode concentrar as atenções financeiras, principalmente, para trazer o jogador que pode brigar para ser titular no time do Santos ou ser titular absoluto? Então, fica esse questionamento. É aquilo que a gente sempre fala. Não é porque você não tem dinheiro que você não pode ser criativo. Não é porque você não tem dinheiro que você pode contratar para dizer que contratou. Olha o que deu. O Yorra Júlio, o Angulo, Maranhão, jogadores que vieram, não conseguem ter uma sequência. Até mesmo o Ricardo Goulart, que teve bastante gente que aprovou a contratação e tal, parou de jogar, não joga mais, fica no banco de reservas e recebe o maior salário do elenco. Então, o Santos tem que ser certeiro. E, com todo respeito, não sei se o Toró seria o jogador que chegaria com status para brigar por posição no time titular do Santos. Uma outra questão para a gente falar. A questão de que parece que era uma negociação, como diz a matéria do Diário do Peixe, que estava paralisada depois da saída do departamento praticamente inteiro de futebol do Santos, o Dracena e o Lipe. Não é porque uma negociação estava acontecendo que você é obrigado a levar até o fim. Levar até o fim, eu digo, continuar com essa negociação. Você pode encerrar. Se é um jogador incontestável, eu até acho bacana. Não, beleza, é um jogador incontestável, bacana. Agora, um jogador que provavelmente veio para compor elenco. Então, é complicado. É complicado. Eu acho que poderia ter esperado um pouco mais nessa situação do Toró. E também outros jogadores que talvez venham para ser reservas ou que estão passando longe de ser titular na equipe do Santos. Talvez espera o executivo de futebol que vai ser contratado. Espera o treinador. Espera você ter a reconstrução do seu departamento de futebol para depois você dar sequência ou não a certas negociações. E eu nem acho que é legal só a opinião do treinador. O treinador pode ser consultado? Pode. Mas, para mim, o que tem que valer é o que o executivo de futebol define e, principalmente, o departamento de scout. O departamento de scout do Santos está de acordo com uma possível contratação do Toró? Porque é o que eu sempre falo. A gente tem que pensar em contratações a longo prazo e que possam ser utilizadas independente do treinador. Então, eu gostaria muito de saber se tem aprovação ou recusa no departamento de scout do Santos. Imagino que alguém ali aprovou para continuar com a negociação. Enfim. Enfim. Então, é basicamente isso. Me conta aí nos comentários se você gostou dessa informação. Contrataria ou não contrataria Jonas Toró, ponta do São Paulo, de 23 anos. Me conta aqui nos comentários. E, ó, não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball para você ficar sabendo se o Toró vem, se o Toró não vem, quem vai ser o treinador, quem vai ser o executivo de futebol. Então, ó, lá na OneFootball você recebe em primeira mão. Aí depois você viu a matéria, você corre aqui para o canal para a gente debater o que você viu lá no aplicativo da OneFootball. Fechou? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.